Não é? A pessoa torce aí, depois eu tô aqui. Vai, um, dois, três, já tá gravando, vai! Hello, people! Hoje nós vamos aprender a coreografia Pode Chorar da Pocahontas, uma coreografia maravilhosa, bem empoderada, uma coisa assim, beijo, querido, adeus, até mais tempo. Bora lá? Nós vamos começar com a lateral, certo? Eu vou fazer a festa, usar aquele netesta, certo? O braço vem pra cá e o outro braço vai descendo. Vamos se libertar, que é a parte da música. A gente levanta o bracinho para tirar sempre, de preferência com a perna direita de vocês, tá bom? Depois disso, ele pode implorar, bolzinha do lado, bolzinha do outro, pra gente dar sequência pra aquele lado. Depois a gente vai desfilando, linda, maré, redondo, maravilhosa, querida. E a gente vem pra esse bracinho pra cá, pra descer, pra criar a harmonia do outro lado. Depois a gente gira, perna esquerda pra começar. Um, dois, três, quatro. Não esqueçam, a tirada vai ser da esquerda pra direita, então começa com a perna esquerda, tá ok? O refrão. Tu sabe que a perna direita, a sua perna esquerda é a minha perna direita. Ou seja, quem tá assistindo é a direita. É, mas quando eu fizer a edição, eu mudo de imagem. Ah, então estraguei foi tudo. Tu corta. Dá certo? Não, tem problema não. Pode continuar. Vai, vai. Continua. Posso continuar? Pronto. Manassas fez uma pergunta muito interessante. Qualquer professor que dança de frente com o aluno vai começar sempre com a perna esquerda e vocês, alunos, vão começar com a direita. Mas, desde o som do vídeo, do aplicativo que eu tenho no meu celular, pelo menos eu posso fazer o efeito espelho. Ou seja, eu estou dançando com a minha perna esquerda e vocês vão ver no vídeo que eu vou dançar com a esquerda porque eu vou trocar. Certo? Mas, continuando. Refrãozinho. Pode chorar. Chora. Bebe. Interessante que o meu braço vem pra cá, o quadril também vem pra cá. Se o braço vai pra lá, o quadril também vai pra lá. Não pode ser ao contrário. Certo? A faca é bem estranha. Ou seja, um, dois, três, quatro. Perna direita na frente. Você põe mais um. Pode esquecer. E a gente fica na lateral pra poder rebolar. Um, dois, três. Joga pro outro lado e volta. Ou seja, sempre vai ter direita vai, direita volta. Certo? Nessa parte do lateral. Você põe mais um. Volta. Pode esquecer. Volta. Rebola. Volta. Joga. Volta. Não esqueçam disso sempre. Me pratiquem, pelo amor de Deus. Capul. É libertador dançar essas músicas. Graças a Deus é uma das músicas muito queridas pelas minhas alunas. E que com certeza as alunas do nosso também vão gostar. Um grande beijo. Compartilhem se você tiver realmente gostado do trabalho. Vejam mil vezes. Vai lá no Instagram do Laila Crow pra poder curtir mais vídeos como esse. E até mais tempo.